Música Vocês imaginem aquele dia gostoso, pode ser na praia, no campo, aquele dia agradável, com uma temperatura de mais ou menos 20 graus, sabe aquele dia gostoso? 9 horas da manhã, aquele solzinho gostoso, batendo na janela, e esse sol, até o final da tarde. E a temperatura começa a subir, a partir desse momento, e você começa a sentir o calor do manupondo do seu corpo, a partir de agora, e a temperatura sobe para 22, 23, 24, e você começa a sentir o calor do manupondo do seu corpo, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, 27, 28, 30 graus agora, aí fica o calor insuportável. Aí vai se abanando, isso, aí começa a se abanar, isso, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, o corpo insuportável, é muito triste, 40 graus agora, um calor insuportável, vai se abanando. Isso, começa a se abanar, isso, começa a plantar o colequinha do lado para ajudar, dá uma ajudada, 50 graus agora, aí fica o calor insuportável, e aí claro, aquele monte de mosca, começa a chegar, aí, espanta a mosca, espanta, calor atrás da mosca, isso, espanta, espanta a mosca, cinto, cinto, 52 graus, e calor insuportável. Começa a batar o colequinha do lado para ajudar, e aí claro, aquele dentinho, mais pouco assim, começa a bater. E aí, e a temperatura a partir de agora começa a cair. 20, 19 graus agora. Começa a fazer frio, começa a ter 20 graus. 18 graus, começa a ficar gelado. 18, 17 graus agora, 16, 15. Ai, que frio insuportável, aquela chuva gelada agora começa a cair. 16, 15, 14, 13, 10 graus. Menos 2 graus, só mais um tremendo frio. Não existe frio insuportável, só o homem vindo do lado e tudo esquenta. Ai, que frio insuportável. Menos 8 graus agora. Muito frio, muito frio, como se você tivesse com a lasca. Isso, 3, 2, 1. Rodos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. E você se sente muito bem. Não, 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 não. Vai esquiadinha. Esquiou um pouquinho. Vai tentar colocar a blusa. Quanto mais tenta, mais difícil fica. Vai. Esqueceu. A gente espera, não tem problema. É, é assim, ó. É, vai. Esquerdo. Vai lá. Pega esquerda. Não, não é cabeça de força. É planilha. Não, não é cabeça de força. Não, não é cabeça de força. Não, não é brusa. Você vê com quem? Normal, sim. Pela frente. Você lembra agora. Pode pôr, certinho. Aí, eu não. Só para varia. Tchau. Obrigado.